Olá, meu nome é Verônica Dias, sou professora de piano e de órgão eletrônico, voltada para o estudo da congregação. Faz há 19 anos que eu ensino e durante esse período nunca parei de estudar, sempre estou buscando novos conhecimentos, novas metodologias para agregar no curso e para que os alunos também consigam tocar cada vez melhor. Então o assunto de hoje é os novos métodos que vão ser lançados na congregação. Desde agora, 27 de março, eu venho recebendo inúmeras mensagens no meu celular, as meninas tudo apavorada. Não sei agora o que vai ser de nós, esse método novo, vamos ter que parar com tudo, nosso estudo foi jogado no lixo, nosso estudo parou. Gente, para! Agora, não vai ser nada jogado no lixo, nada, não existe isso. Não existe algo que você estudou que não vai ser reaproveitado. Na música, sempre, é uma reciclagem, a gente tem que estar com a mente aberta para novos conhecimentos e isso é muito bom, isso é fantástico. Seus irmãos estão fazendo isso porque tem uma necessidade. Então agora vai ser padronizado esse ensino e isso é ótimo. Não sei se vocês lembram, em meados de 2012, 2013, teve uma mudança meio que radical para quem não estava acostumado a tocar com pedaleira os métodos. Só para vocês lembrarem. Acredito que muitos de vocês já conhecem. Todos eles, na época, foram lançados com pedaleira. Muita gente ficou desesperada, falou que ia parar de estudar, que não queria mais saber de nada. Sendo que são livros que foram adaptados para a órgão. São livros de piano que foi adaptado com a pedaleira. Então não tinha motivo de ficar todo mundo desesperado, mas infelizmente ficaram. Em alguns lugares, pararam de usar esses livros. Voltou-se a usar os livros de piano novamente. Eu, particularmente, eu ainda adoto algum deles aqui com as meninas. Os meninos saíram melhor porque eu acho que realmente tem tudo uma metodologia, tem tudo um conceito que realmente eles funcionam. Fora esses livros, eu dava também escala na pedaleira, exercícios que eu monto no computador, pelo programa, para elas fazerem com o pé e com as mãos. Então, esse tipo de atividade eu já vinha trabalhando antes. E quando esses livros surgiram, eles só agregaram. E agora não vai ser diferente. Então não se apavoem. Se vocês estão preocupados, ah, é um método novo. Gente, o método ainda não está vendendo. Nós estamos com tudo parado por causa do coronavírus. Já busquei informação a respeito. E vai ser adaptado aos poucos. Aquelas alunas que já estão com o método antigo, que está para fazer teste, vai fazer com o método antigo. Não vai mudar da noite para o dia. Então, não se apavorem. Agora, aquelas que ainda vai demorar para fazer teste, aí sim vai ter que se adaptar ao novo programa. Então agora, nesse exato momento, não se preocupe. Espere a sua professora pegar esse método, aprender com as examinadoras que elas vão fazer reuniões, para estar passando para nós como que será adaptado esses livros. E depois que a gente vai passar para os alunos. Então, muita calma. Tudo bem? Um conselho. Não fiquem esquentando a cabeça com algo que vocês ainda não viram. Não fiquem apavorados, tipo, ah, e agora? O que será de mim? Não, não façam isso. Porque sim, confiar no profissional que está te ensinando. Com certeza, ela vai ter a habilidade de passar para vocês isso que a igreja vai propor para nós. Então, não é motivo de se apavorar, de querer ficar desesperado, de querer parar de estudar, achando que tudo o que aprendeu não foi útil. Não, engano seu. Tudo o que nós aprendemos tem uma função e tem uma finalidade. E pode ter certeza que vai ser muito útil para esses novos métodos que estão chegando aí. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Porque tudo o que eu souber sobre esses métodos, eu vou estar passando para vocês e também pretendo gravá-los. Assim como eu estou fazendo com os outros. Não vou parar a gravação dos outros, eu vou continuar. Também vou fazer uma playlist aí com estruturais de hino, que eu vou fazer no programinha. Eu acho que vai ficar bem bacana. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça. Se inscreva no meu canal, porque tem novidade por aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Deus abençoe e bons estudos. Não parem de estudar. Deus abençoe e bons estudos. Deus abençoe e bons estudos. Deus abençoe e bons estudos. Deus abençoe e bons estudos.